Agora pegou o para-choque, viu? Tá começando mais o quê? Um vídeo no canal! Solta o vídeo, papai! Deixa o like, se inscreve, que é nóis! É nóis, bem-vindo ao meu canal, você que ainda não é inscrito, me chamo Thomas Henrique, que é uma saveiro croix de 20, que eu estava morrendo de saudade dela porque o pai estava de férias e deixei ela 20 dias aqui na casa da minha mãe, porque eu fui viajar, fui para Ubatuba, em Santos, não sei se vocês conhecem, depois fui para Toninhas, em Santos também, e fui para o Guarujá também, lá em Santos, SP, toda aquela região ali, não conheço muito, então se eu tenho um inscrito ou algum seguidor aí, satisfação, muito bom curtir a praia aí. Infelizmente eu consigo ir a cada dois, a cada um ano, por causa do meu trampo. Então, rapaziada, já vou pedindo para deixar o like, se inscrever no canal, né? Porque o canal está crescendo aí, graças a vocês. Eu não parei de gravar vídeo ainda, porque é muito bom fazer amizade com vocês, que é o principal e é uma coisa que eu gosto, né? Então peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois, se puder, na descrição, tem todas as minhas redes sociais. Gostou? Gostou? Segue a gente lá, chama para trocar ideia, tem alguma dúvida sobre o meu carro, vou estar lá à disposição para vocês, fechou? Então vamos lá, rapaziada. Estava morrendo de saudade do meu carro por conta disso, né? Que fiquei 20 dias sem ela, deixei ela aqui na casa da minha mãe. E... Bom, o que eu tenho que fazer, que é o principal, né, rapaziada? Vou mostrar para vocês. Aí a Sabira aí, mano. Ela é aro 20, né? Está com o pneu 225, tenho que trocar esses pneus para andar mais baixo. Está de suspensão de rosca, ponta de eixo na traseira. Todo vídeo eu gosto de falar isso, porque são sempre as mesmas perguntas. Mano, primeira coisa, né? Cheguei aqui, ela já não pegou, ficou para muito tempo parada nesse canto aqui, ó. Então ela não pegou. Então eu tive que fazer auxílio com o carro da minha mãe, né? Deixar um tempo funcionando aqui, parece que já firmou. É a bateria do meu som que descarrega a bateria da frente, mano, do carro, tá ligado? Que eu só tenho uma bateria para o som, certo? É ter duas, no mínimo. Então eu tenho que pôr um disjuntor ali para quando o carro for ficar muito tempo parado, eu desligo o disjuntor da bateria do som, né? Porque é ela que está descarregando ela da frente. Bom, rapaziada, ela está visível aqui, né? Já está marcada agora duas e meia para dar o talento para lavar, inserar. A coisa mais linda fica, mano, que o rapaz que eu levo para lavar, ele passa silicone, tá ligado? Ele não sei que produto quer que ele passa nesses apliques, ó. Fica pretinho, parece que acabou de sair da fábrica, mano. Então, primeiramente, dá aquele talento, né? Para curtir o final de semana, vai ter rolê noturno hoje, acompanha o vídeo até o final. Vai dar aquela causada, vou num bairro hoje lá em Ribeirão, onde que eu moro. E, logicamente, né? Vamos ver se nós levamos o alarme lá, vou filmar para vocês. Vou tirar esse adesivo aqui agora, ó. Já faz mais de um ano que eu estou com ele. Então, já vou tirar ele daí, aproveitar que vai lavar, inserar. Não vai ficar com marca de... de adesivo ali. Então, bora meter macho. Bora tirar esse adesivo daí. Já, já vou levar o carro lá para ele lavar. Ai, ai, peguei até uma cadeira aqui, que eu acho que vai dar dor nas costas, viu? Vou ficar puxando esses adesivos aqui, mano. Está bem colado, parça. Toda vez que eu coloquei adesivo aqui, eu... eu já tirei um e coloquei o outro, né? Então, o cara tem um produto lá para... para tirar. Para dar trampa, hein? Está vendo, rapaziada? Por que eu falei que é... que vai ser importante lavar, inserar? Porque não vai ficar marca. Assim, espero, né? Assim, espero. Aqui é na unha mesmo, né? Ainda bem que eu estou com a unha mais ou menos aqui, ó. Lasco um pedacinho, puxa bem devagarzinho para ele não quebrar, né? Muito tempo o adesivo aqui. Tem mais de um ano aqui. O último adesivo que tinha lendo aqui foi o menor de 18 é pedofilia. Porque eu não ando menos que roda 18, né? Então, tem duplo sentido aí a frase, né? Menor de 18 realmente é pedofilia, e aqui também eu andaria só de roda acima de 18. Aí, ó. Já vim buscar ela aí. Vai, rapaziada. Zero bala, hein? Agora é só roletar. O que o pai gosta? Rapaziada, estou na pista já. Estou indo buscar minha menina lá em Ribeirão. Na verdade, já vou ficar lá que eu moro lá, né? E não deu para me mostrar sabendo para vocês, mano. Agora de tarde. Porque eu resolvi trocar de celular, tá ligado? Aí ficou fazendo backup, uma parte de bagulho. Aí demorou para caramba. Então, não deu para mim mostrar para vocês aí essa vira de tarde. Mas pelo pouquinho que eu mostrei aí antes de anoitecer. Vocês viram, né, mano? Que o bagulho ficou zerado, ficou pop. Já vou pegar minha menina lá e vou para o rolê no turno. Então, acompanha o vídeo até o final. Eu creio que vocês vão gostar. Eu saí do iPhone 8, peguei o 11. Graças a Deus aí, né, mano? A gente trabalha aí para isso mesmo. Para usufruir do bom e do melhor. Continuar sendo uma pessoa humilde. Que dinheiro nenhum, que nada, nem conquista nenhuma. Mude o jeito que eu sou, mano. Que é de ser feliz. De sempre estar levando os amigos no mesmo caminho. E é isso, rapaziada. Muito progresso para nós. Vocês viram aí, quem me acompanha, que eu opero na Blaze. Esse mês aí eu consegui fazer um dinheiro da hora. Tanto que eu peguei o iPhone 11 aí, mano. Ah, dá dinheiro mesmo. Rapaziada, devagarzinho dá para fazer uma grana. Quando eu parei de ser ganancioso, eu consegui fazer o gerenciamento top. Começou me dar retorno que eu colocava lá, entendeu? Então, vamos que vamos. Estrada aquele like, essa subida até o final. Estrada aquele like, essa subida até o final. Contado oeki, essa subida até o final. Viver, não stems. No-Tveira de festa, que eu que te der um palácio. Sou prático e portando o que tinha no novo jardim. Me acompanhando em cada chão no meu novo jardim. O seu olhar de orgulho vale...